Oi, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que é da minha série preferida do canal, que se chama Dica de Leitura. Bom, hoje eu não vou trazer só uma dica de leitura, eu vou trazer duas. Mas antes de mostrar tudo para você, eu vou falar da história de como eu arranjei esses dois livros. Bom, a história começa assim. A minha escola me orientou a ler três livros durante as férias. O primeiro, 111 poemas para criança. O segundo, espaguete amúndegas para todos. E o terceiro, a princesa está chegando. O primeiro livro que a escola indicou, eu já tinha. E os outros dois, eu ainda não tinha. Então, eu comecei a busca. Procurei em todas as grandes livrarias e na internet, mas nada de achar os livros. Então, a minha avó lembrou de uma amiga dela que tinha uma livraria que chama Saber e Crescer, que fica em Mogi das Cruzes. E a dona Edna e a sua equipe fizeram um milagre. Encontraram os dois livros. Eba! Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da livraria Saber e Crescer. E se você quiser saber mais sobre a livraria, eu vou deixar tudinho aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro livro é esse aqui. Espaguete amúndegas para todos. O segundo já é bem maior. A princesa está chegando. No livro, espaguete amúndegas para todos. Para todos. Para todos. No primeiro livro, descobri que eles trabalham um pouco a divisão, mas de uma forma bem engraçada e divertida. Essa história é desse casal, que resolvem fazer um almoço em família e convidam 30 pessoas, mais os dois, 32. Então, enquanto o homem está fazendo a comida, a mulher está preparando tudo direitinho. Mas, quando chegam os primeiros convidados, eles já fazem uma bagunça. Olha a bagunça, gente. E, se você quiser descobrir como essa bagunça é resolvida, você tem que ler o livro, senão você não sabe. Eu tipo aquele estragão de editório. Você! Já, esse livro é um pouquinho parecido, mas não muito. Essa história conta de uma cidade, que tem uma princesa. E a princesa só visita a cidade uma vez por ano. E, quando os moradores recebem a notícia que a princesa vai lá e vai ficar uma semana, eles querem fazer uma casa para ela. Eles começam a pegar tudo de casa. Mesa, cama, tapete, espelho. E é aí que entra a parte na matemática, porque eles começam a medir tudo. E, quando os moradores recebem a notícia que ela só virá no ano que vem, ficam muito tristes. Um dos moradores da cidade teve uma ideia incrível. E, para você saber da ideia, você vai ter que ler o livro. Bom, pessoal. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários. E, se você tiver dúvida de onde procurar esses livros, já vai lá na livraria Saber e Crescer. Procura Dona Edna, que ela, com certeza, vai achar esses livros para vocês. Um beijo fofo e até a próxima, pessoal. Mas, não agora, porque eu esqueci de falar. Para vocês deixarem o seu like, se inscrever no meu canal, ativar as minhas ativações, passar na minha página no Facebook e no Instagram. Um beijo fofo e, agora sim, tchau! Coberam 12 almofadas na primeira cama e quase coberam 8 almofadas na segunda. Então, eles têm que pegar a doze, entendeu? Porque tem que ser tudo grande para a princesa, entendeu? Aí, no final, olha, eles medem o espelho, um pano.